Estamos de volta e em Itajaí continua o combate ao mosquito da dengue, já são cerca de 1.800 casos da doença na cidade. Bem, para poder reforçar essa luta, o Exército Brasileiro deve auxiliar os agentes da Secretaria de Saúde. 30 soldados devem trabalhar no município durante 30 dias. 291 casos confirmados de dengue. Mesmo com todas as ações do município, inclusive criando a lei que multa proprietários que mantêm entulhos em terrenos, a cidade continua em alerta. Militares do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau conheceram ontem as instalações do Parque do Agricultor Gilmar Graff, que servirá de alojamento durante os 30 dias que soldados estarão na cidade. O secretário de Saúde explica como será o trabalho a partir de 10 de junho. Olha, ontem mesmo foi decidido com a nossa equipe que o Exército participará com dois soldados, um agente de endemia nosso e em alguns casos, como os casos, por exemplo, de casas onde nós fomos impedidos de entrar, nós estaremos levando inclusive o pessoal da nossa vigilância sanitária, que tem poder de fazer, abrir o processo para a gente poder entrar. Os soldados do Exército devem receber um treinamento em Blumenau feito pela Secretaria de Saúde do Estado. Aqui no município, eles devem trabalhar em parceria com os agentes de endemia de Itajaí. No próximo verão, onde vai haver a inclusão dos ovos que estariam depositados, se nós não fizermos a nossa parte, poderá se tornar hemorrágica.